E me diz uma coisa, você vai continuar a política? Me conta quais são as suas pretensões. Eu falo que eu sou o delegado de polícia, eu amo a polícia civil, eu gosto de ser delegado e estou deputado. Então, qualquer que seja a decisão para o ano que vem, vai passar por dar continuidade ao trabalho de campo. Então, eu não posso parar porque eu, de verdade, fui o primeiro delegado a levantar isso e arrastar outros delegados, outros policiais para o mesmo caminho. Então, qualquer que seja a decisão, seja sair para deputado estadual novamente, seja ir para Brasília, deputado federal, a gente tem que dar continuidade a esse exemplo. Então, tem surgido outros delegados e eu acho que a palavra convence, mas o exemplo arrasta.